Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem aí na sua casa. Seja bem-vindo aqui no canal, você que é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas. Temos muitas receitinhas gostosas aqui no canal, tem vlog também para distrair um pouquinho. Se você não conhece, dá uma olhadinha no canal, que eu tenho certeza que vai ter alguma receitinha ou algum vlog que você vai gostar. Já clica no sininho de notificação e se inscreve se você ainda não for inscrito. Bom, meus amores, hoje eu trouxe para vocês, que eu vou começar a fazer agora aqui em casa, o meu cream cheese de iogurte de kefir. Meu cream cheese de kefir. Se você ainda não sabe fazer, começou agora a mexer com kefir, é super facinho de fazer. A primeira coisa que você precisa é já estar com o seu iogurte de kefir prontinho, tá? Já coadinho certinho, para podermos dar início aí no nosso cream cheese de kefir. Então, vamos lá prender essa juba aqui, esse cabelo e bora lá, vamos lá para a cozinha comigo. Vamos? Pessoal, é só isso aqui, ó, que vocês vão precisar para começar a fazer, tá? Vocês vão precisar de um coador de café, um papel, tá? Um filtro de papel. Aí, eu gosto de usar isso daqui, né? Para colocar nesse vidro aqui. Essa maneira aqui, eu faço aqui em casa, tem gente que faz diferente, mas eu estou ensinando a vocês a maneira que eu faço, que eu acho que fica ótimo. Aí, eu encaixo aqui o meu coador de café, tá vendo? E aqui eu tenho já meu iogurte de kefir prontinho. Eu sempre, depois de pronto, eu guardo nesses vidros que vem molho de tomate, sabe? Então, eu aproveito para deixar aqui. Então, aqui em casa, todo mundo já sabe, quando está nesse vidro aqui, é um iogurte pronto e a pessoa vai lá e já se serve à vontade. Agora, ó, é só você pegar o iogurte e ir colocando aqui dentro, como se fosse fazer um café. A quantidade que eu faço, até encher aqui o meu filtro de papel, tá? Então, você vai deixar aqui. É o que que acontece? Aqui, vai começar a sair o sorinho, tá? Do kefir. Que aí, vai começar a separar aquele iogurte firminho, né? Que a gente fala que é um iogurte grego, que seria a hora que eu entizo, que nós vamos fazer salgado. E aqui, ele vai ficando o sorinho. Ele tá começando a pingar, tá vendo? Vai começar a separar o soro. Aí, o soro vai ficando aqui no vidro. Então, agora, eu vou pegar e vou levar na geladeira para ele deixar sorando lá. Você vai deixar até dissorar, gente. Aí, pelo menos, umas oito horas para ele dissorar. Aqui em casa, normalmente, acaba indo mais tempo. Umas vinte e quatro horas, mais ou menos. Mas, na hora que você vê que ele dissorou bem, tá bem firminho, aí já tá bom. Você já pode fazer o seu cream cheese. Mas, eu vou mostrando para vocês aqui o meu, o ponto que eu gosto já de fazer o cream cheese, tá? Olha só, pessoal. Já ficou dissorando. Ele dissorou praticamente tudo já, tá? Olha como que ele ficou. E agora, eu pego e vou colocando tudo isso daqui num potinho. Olha, esse creme que ele fica. Tá vendo? Para fazer o meu cream cheese. Deixa eu pegar uma outra colherzinha para me ajudar a tirar. Então, eu vou tirando todo ele aqui. E eu já vou mostrar para vocês o soro que saiu dele aqui, tá? Então, olha, só ir raspando e tirando tudinho. Bom, agora eu coloquei todo ele aqui dentro, tá? Olha, como que ele fica bem firminho. Então, agora eu vou temperar esse iogurte de kefir aqui, né? Eu vou colocar azeite. Aí você tempera aí ao seu gosto, tá? Vou fazer o jeito que eu gosto de fazer aqui em casa. Orégano. E vou colocar também um pouquinho de sal. Aí é só misturar bem. Misturei com paciência. Ó, ficou prontinho. Então, fica muito gostoso. E olha só, esse daqui foi o soro do kefir que saiu. Esse soro aqui, ele é conhecido como whey protein caseiro, tá? Então, ele é muito nutritivo. Tem pessoas que fazem com ele o iaculti. Eu gosto muito de bater no suco, tá? Com a fruta. Fica também bem gostoso. Então, sugestão aí pra você aproveitar o seu soro. Se alguém também aproveitar de outra maneira, deixa aí nos comentários pra mim outra sugestão. Sugestão de aproveitar o soro do kefir. Aí, meus amores, vocês podem comer com torrada, com bolachinha. Com o que vocês gostarem. Porque ele fica bem gostoso. Pode variar nos temperinhos. Fica bem... Bem saudável aí pra você comer. Olha só a textura dele. Fica demais, demais, demais. Vocês vão adorar, tenho certeza. Então, é essa receitinha que eu quis trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gostarem, faça. Faça mesmo, que vale muito a pena. Deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Clica aqui no sininho de notificação. Pra você ser sempre avisado quando tiver vídeo no canal. Muito obrigada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.